Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu trago aqui um grande tutorial ensinando a você a clonar qualquer tipo de página de vendas que você quiser trazendo essa página para a sua própria estrutura e tornando assim a sua estrutura profissional para você atuar como afiliado e antes que a gente vá para a tela do meu computador, eu quero explicar o porquê da importância de você trazer toda uma estrutura para si, para você se tornar um afiliado profissional o primeiro ponto em questão é que você vai realmente se tornar um afiliado mais profissional porque quando você tem a sua própria estrutura, o seu site bonitinho ali, as coisas tendem a funcionar mais rápido funcionam melhor, você não fica dependente 100% do produtor então é algo que eu, nos dias de hoje, eu considero obrigatório para qualquer afiliado que esteja iniciando ter a sua própria estrutura, é o meu melhor conselho aqui para você, tá bom? quando eu iniciei lá atrás, eu já iniciei com isso na minha mente, essa questão de mindset já vou iniciar com o meu site bonitinho aqui, com todas as dificuldades eu vou fazer um esforço para manter esse site no ar vou começar a produzir conteúdo, vou começar a trazer a minha estrutura aqui em decorrência do meu trabalho como afiliado e as coisas deram muito certo, então o meu melhor conselho hoje é você já investir na sua própria estrutura se você já tem um site bonitinho com WordPress instalado, perfeito, então a gente já pode ir mais um pouquinho à frente porque se você não conhece a ferramenta que eu vou apresentar aqui, você vai adorar porque ela traz inúmeros recursos e um desses recursos é clonar as páginas de vendas dos produtores de tal modo que você vai conseguir instalar de Deus assim, de tão rápido que é, tá bom? e o segundo ponto, a segunda vantagem de você, por exemplo, ter a sua própria estrutura é quando, por exemplo, você for utilizar as plataformas pagas para você divulgar os produtos como, por exemplo, o Google Ads, o Facebook Ads, essas plataformas trabalham no regime de leilão ou seja, quem está pagando mais é que vai realmente aparecer mais ali para aquela audiência que está utilizando aquela plataforma como, por exemplo, o Google Ads é um leilão, ali é um leilão, né? tem várias concorrências divulgando o mesmo produto que você, se o produto for concorrido, lógico, né? e aí é que a pessoa que estiver pagando mais, que tiver uma estrutura mais profissional é que vai ficar no topo lá quando a pessoa fizer a pesquisa por aquele determinado termo que você colocou no seu anúncio então, isso acontecendo, se você estiver trabalhando com os links da Hotmart que no caso são os Hotlinks ou os links da Moda Antiga e Eduz tende a você correr dois riscos o primeiro risco é de você ter os seus anúncios reprovados por essas plataformas ou até mesmo a sua conta bloqueada e o segundo risco é você ficar para trás do leilão porque as plataformas dão prioridade para aquelas pessoas que têm já uma página de vendas na própria estrutura, na própria hospedagem e isso tende a ser benéfico para essas pessoas que, de fato, estão investindo em uma estrutura mais profissional então, é muito importante para você evitar bloqueios e também para evitar você ficar no limbo lá na concorrência do leilão tanto do Google como do Facebook para você conseguir fazer com que os seus anúncios apareçam e tenham chances maiores de converter aquela comissão para você em vendas, tá bom? então, esses são os dois pontos principais que eu considero aqui importantes para você ter a sua própria estrutura e para você que não quer depender 100% do produtor que já tem o seu site instalado com WordPrice você pode utilizar a ferramenta que eu vou apresentar agora aqui através da minha tela do computador, vamos lá e, cara, assim, é fantástico esse plugin para o WordPrice que é o Superlinks, né? um plugin criado aí pelo pessoal do Fábio Vasconcelos cara, é um plugin fantástico ele não só te dá a oportunidade de clonar as páginas mas também outras coisas que a gente vai falar durante o vídeo e depois você vai ver aí mais profundamente quando estiver analisando, tá bom? eu tô aqui dentro do meu site, tá? eu tô aqui no meu site principal, ilquercosta.net se você não conhece, eu recomendo que você visite ele para ler os artigos que eu compartilho lá eu sempre compartilho coisas legais novidades sobre o mercado, dicas, técnicas então, dá uma olhada lá se você já conhece, obrigado por acompanhar o meu trabalho e vamos que vamos pronto, é o seguinte o que eu vou fazer aqui? eu vou clonar uma página de um produto chamado Fórmula Negócio Online quase ninguém conhece esse produto, né? é o produto do Alex Vargas foi o meu primeiro produto é o produto que eu recomendo sempre para a minha audiência então, eu vou fazer a clonagem da página aqui, tá bom? é o seguinte a página que eu quero clonar é a página de vendas principal do produto então, eu vou clicar aqui para visualizar essa página para ver como é que ela é aqui na sua essência, tá bom? mas assim a forma que eu vou fazer aqui serve para qualquer tipo de página, certo? página de vendas página de captura qualquer página você consegue clonar com esse plugin, certo? ó, tá aqui a página vou esperar ela carregar é um pouco pesada mesmo, tá bom? mas, antes de a gente realmente ir para dentro do plugin eu quero falar para você o seguinte Wilker, o que eu preciso de fato no papel para poder utilizar esse recurso que você está me apresentando hoje para que eu possa ser um afiliado profissional para que eu consiga ter a minha estrutura profissional primeiro ponto você vai ter que ter uma hospedagem de sites para hospedar o seu site 24 horas por dia segundo, precisa ter um domínio registrado ali para você poder realmente ter o seu endereço bonitinho tal qual o meu aqui wilkercosta.net terceiro, você precisa ter o WordPress instalado o WordPress em sua essência é gratuito você instalou o ponto, já pode utilizá-lo e o quarto é o plugin WP Superlinks e daqui a pouco eu vou falar quanto é que ele custa, né? ele é bem baratinho também, não se preocupa para você ter com esses ingredientes a sua estrutura mega profissional você não vai ficar atrás de nenhum afiliado top das galáxias não você vai estar com a sua estrutura bonitinha para começar a rodar os seus anúncios e realmente ter resultado começar a ter dinheiro no seu bolso, tá bom? está aqui a nossa página formando negócio online ok, ó está aqui, ó a gente vai colocar essa página para o inteiro perceba que ela é uma página gigante se você fosse replicar essa página na unha por exemplo, utilizando ou um programador para fazer para você ou talvez utilizando o Elementor ou o Arquitect que é a ferramenta que nós usamos aqui e cara, ia dar um trabalho gigantesco aí você me pergunta mas o Wilker, cara dá para replicar ou seja, clonar uma página gratuitamente? dá como o Wilker eu vou gravar um vídeo sobre isso depois mas dá para você clonar utilizando, por exemplo, o Elementor que é um plugin gratuito, né? onde você vai pegar e copiar o código fonte dessa página aqui que você está vendo vou colar no Elementor e depois eu vou fazer os ajustes em relação ao link do checkout do botão de pagamento dá para fazer é um trabalho realmente assim bem braçal, digamos assim se você não fizer corretamente pode dar erro e você trazer tráfego e esse tráfego não converter corretamente então o melhor mesmo é você utilizar um plugin como esse que é bastante rápido, tá? ok, cliquei aqui vou clonar essa página então eu vou aqui na aba onde está o Superlinks está aqui, está lá, está na versão 4.0 uma atualização recém-lançada no mercado e vou vir aqui na aba Superlinks e venho na opção clonar páginas vou clicar aqui e a gente já vai para a tela onde a gente vai poder realmente clonar a nossa página tá bom? não tem nenhuma página aqui deixei tudo zerado para você poder ver e vou clicar aqui nesse botão clonar a nova página vamos aguardar aí o carregamento pronto, categoria da página agora a gente vai ter que preencher algumas informações para que ela realmente seja clonada dados da página categoria da página vou clicar aqui nome da categoria é só para a questão de organização das páginas que você já clonou eu vou colocar aqui PV página de vendas então eu vou salvar essa categoria futuramente pode ser que eu queira clonar páginas com VSL páginas de captura páginas de obrigado de confirmação dupla essas coisas a gente pode querer a vinha duplicar ou seja, clonar essa página e a gente utilizar na nossa própria estrutura beleza categoria da página página de vendas nome da página vou colocar FNO endereço da página vou colocar FNO vou colocar NFNO vendas certo? beleza FNO-vendas esse vai ser o endereço da nossa página aqui, bonitinho depois que a gente clonar descrição da página clonada é só para você ter um controle do que aquela página realmente qual é o objetivo daquela página que você clonou para você se orientar aqui dentro do plugin tá? o URL da página que vai ser clonada ó aqui vale um adendo importante você não vai pegar o link de afiliado aqui tá? que o link de afiliado no caso é o hotlink né? que dá hotmart você não vai pegar esse código e colar aqui não você vai abrir ele tá aqui ó visualizar a página conforme eu fiz abrir a página que eu quero clonar e eu vou pegar aqui a URL ó fórmula.negócio.online.digital essa referência aqui é a minha referência de afiliado então eu também não quero ela aqui mas não se preocupe você vai clonar a página e depois vai editar o botão do checkout vou dar um ctrl-c no meu teclado para copiar essa URL volto lá ó e dou um ctrl-v para colar a informação então a página que eu quero clonar é a página de vendas do produto fórmula.negócio.online aqui nós temos um redirect quando o usuário sair da página que é a intenção de saída por exemplo se o seu usuário seu potencial cliente chegar na página e fizer esse movimento aqui ó com o mouse ó de querer sair ou clicar no botão de voltar se você colocar uma URL aqui quando ele fizer esse movimento automaticamente a página vai carregar e vai redirecionar para o link que você colocou lá se você quiser fazer isso para evitar tráfego perdido eu recomendo agora sim você procurar por exemplo aqui uma página de captura ou uma página de entrega de ebook você copia o seu link de afiliado e coloca aqui porque quando um cliente chegar na sua oferta na sua página clonada se ele não quiser comprar ele pode fazer o movimento de sair da página ou de fechar a página ou de voltar e aí automaticamente ele vai ser redirecionado por exemplo a uma página de captura do próprio Alex já com o seu link de afiliado embutido ou uma página com a entrega da recompensa de ebook o cliente vai abaixo do ebook o seu cookie o seu cookie ele vai ser marcado e automaticamente se o cara vier a comprar depois você vai receber a comissão tranquilamente tá bom? nesse caso aqui eu não vou colocar mas dá uma explicação para você aqui nós temos uma solução de problemas com a clonagem que foi incorporada agora na versão 4.0 caso a sua clonagem ela não tenha sido efetivada com sucesso você pode ativar o modo de compatibilidade né se o modo de compatibilidade não for o suficiente você desativa ele e vem para forçar a clonagem em quais situações a clonagem pode não ter dado certo por exemplo quando o link que você alterou do botão de checkout não deu certo você pode ativar o modo de compatibilidade ou se alguma imagem estiver quebrada você vai lá e força a clonagem no terceiro caso se nenhum desses dois tiver resolvido o problema de compatibilidade você habilita o proxy na página clonada porque aí realmente todos os problemas serão solucionados tá bom? se nenhum dos três der certo você procura o suporte a galera vai te ajudar perfeitamente pelo whatsapp por e-mail seja lá como for tá bom? beleza feito isso feito isso aqui eu já vou clicar para salvar tá bom? não vou passar pelos próximos passos agora vou clicar para salvar para ver se já deu certo aqui a nossa clonagem tá bom? ó eu quero que você perceba um pequeno detalhe aqui na página de vendas do produtor ainda estou na página de vendas do produtor no botão de compra ó perceba que aqui na parte aqui de baixo da tela ó abriu o endereço formulanegocioonline.digital barra inscrição só que nesse botão eu não quero colocar esse link eu quero colocar o meu link de afiliado só que o meu link de afiliado que eu vou colocar nesse botão tem que ser o link que quando o cliente clicar no botão ele se usa redirecionado diretamente para a tela de pagamento também mais conhecida como tela de checkout então pra isso olha preste atenção pra isso o produtor ele tem que liberar pra você um link de checkout lá nos hotlinks de divulgação se o produtor ele não liberou pra você um link de checkout ou seja um link direto para a tela de pagamento você tem que entrar em contato com ele pedindo se ele não liberar de jeito nenhum aí você não divulga o produto dele porque não vai dar pra você utilizar clonagem de páginas né sem um link de checkout de pagamento porque assim se você colocar o seu link direcionando novamente a página de vendas aqui ele vai clicar e vai ser como se estivesse dando refresh na página e seu potencial cliente vai embora então o ideal é que você tenha um link de checkout direto pra tela de pagamento pra você colocar nos botões pronto salvei ficou aqui o interessante é que fica a relação aqui o nome da página do jeito que você colocou a quantidade de cliques o clique que essa página recebeu então quando você colocar lá o anúncio no ar você vai ter um controle de quantas pessoas clicaram lá no seu anúncio quantas pessoas clicaram aqui você vai ter um comparativo digamos assim tá bom endereço da página certo FNO-Venda que foi o endereço que a gente colocou status já está habilitado e aqui nós temos algumas opções atualizar a pop-up da página o superlinks também te dá a possibilidade de você utilizar um pop-up de saída digamos assim você pode duplicar essa página visualizar as métricas né editar e excluir beleza eu vou clicar nesse botãozinho verde de copiar a página certo copiei a página vou abrir aqui uma nova aba pra mim e vou dar um ctrl-v minha página tá copiada FNO-Vendas mas como eu também quero fazer da seguinte maneira tá aqui FNO-Vendas então eu venho aqui e coloco na minha barra de pesquisa FNO-Vendas e vamos ver se a página ela vai carregar né pra ver se realmente a mágica acontece olha a página tá carregando dentro da minha estrutura dentro do meu domínio então a partir desse recurso eu já consigo deixa eu dar um pause aqui nesse vídeo deixa eu só carregar a página dele é bem pesadinha mas a partir disso eu já consigo ter uma URL própria aqui dentro do meu domínio de modo que eu consiga publicar essa página esse link nas ferramentas de anúncios como Google Ads Facebook Ads e assim eu ter uma concorrência mais forte em relação às outras pessoas que também estão anunciando na plataforma beleza a página carregou e eu tô dentro da minha estrutura perceba uqcosta.net barra fno traço vendas e o meu botão verde tá aqui tá com o mesmo link ainda do produtor que é o barra inscrição a nossa próxima missão agora é modificar esse link aqui no botão de compra então o que que eu vou fazer eu vou voltar aqui vou clicar pra editar essa página tá certo e vou em uma outra opção aqui dentro do plugin que é bastante importante aqui você já configurou dados da página se precisa mais mexer você vai vir aqui ó substituir html links imagens e textos na página clonada clicou aqui ele vai expandir e aqui nós temos html da página ser clonada aqui você não mexe aqui é essa opção de links que você vai mexer você tem a oportunidade a possibilidade de modificar os links que estão dentro da página que você clonou de modo que você não precise ir direto no código fonte procurar o link que tem lá depois substituir salvar jogar esse html que é o modo gratuito que existe e também você pode substituir imagens e textos de acordo com o que está lá você pode modificar a página a partir do plugin wp super links ok qual é o link que eu quero substituir esse link aqui desse botão então o que é que eu vou fazer eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do botão e vou clicar aqui copiar endereço do link cliquei aqui beleza está copiado o endereço do link eu vou lá no plugin certo substituir outro link link na página ser clonada então é esse link aqui eu vou dar um ctrl v é o formula negócio online ponto digital barra inscrição é esse link que eu quero substituir nos botões que estão lá na página de vendas e aqui no link que eu quero substituir eu vou pegar o link do checkout está aqui o link número 8 página com link direto para pagamento de checkout então eu copio esse link aqui volto no plugin dou um ctrl v beleza pronto tudo todos os botões na página de vendas que possuírem esse link aqui serão substituídos por um link direto para o checkout então isso significa que todo o CTA todo o botão que estiver na página clonada com aquele endereço barra inscrição vai ser substituído pelo meu link de checkout link personalizado então beleza fiz isso eu não quero substituir nenhum texto eu vou clicar para atualizar a página clonada vamos atualizar a página clonada e vamos ver se agora realmente deu certo beleza vamos esperar o carregamento ok ok cara é muito prático se você for levar em consideração o método gratuito de fazer isso que é muito mais rápido a gente sabe que tempo é dinheiro principalmente na internet beleza está aqui a minha página clonada vou atualizar ela e vou ver se de fato o botão agora está com um link direto para a tela de pagamento do produto Fórmula Negócio Online vamos esperar a página carregar novamente deixa eu dar um pause aqui no vídeo dele está aqui o botão quero me inscrever agora perceba que lá embaixo aqui na parte inferior esquerda do meu computador na parte inferior esquerda do computador já aparece o meu link de pagamento que direciona direto para a tela de check-out então eu vou clicar aqui no botão perceba cliquei no botão agora ele vai redirecionar para o check-out com a minha referência de afiliado para que a pessoa quando a pessoa fez o pagamento a comissão vai cair lá direto para mim se eu vier aqui na página do produtor e clicar no botão perceba a página que vai ser redirecionada ele também veio direto para o check-out direto para o check-out mas ele veio com ele veio com o meu link de afiliado porém utilizando a barra inscrição certo a barra inscrição então as vezes o Alex ele bota aqui eu quero me inscrever agora as vezes ele direciona para uma página de captura já aconteceu muito isso ele faz uma captação de leads primeiro para depois ele direcionar lá para a tela de check-out nesse caso aqui ele está direcionando direto para o check-out mas mesmo assim há uma uma divergência quando você for anunciar no Google Ads utilizando o hotlink porque o hotlink tem essa estrutura aqui está aqui hotlink está certo hotlink se você for divulgar dessa forma existe o risco de sua conta for bloqueada e você perder no leilão com as outras pessoas então o ideal mesmo é você clonar a página para a sua estrutura substituir o botão direto pelo link de pagamento do check-out com o seu link de check-out para que assim você tenha o produto na sua estrutura e quando o cliente chegar comprar de você e você ganhar também lá na concorrência do leilão das plataformas pagas está certo então perfeito cliquei aqui foi para o check-out do Alex beleza tranquilo pronto e voltando aqui no clonador se você clicar aqui para editar a página também tem um outro alguns outros recursos que são bastante interessantes e que você pode fazer uso aí dentro do seu dia a dia a gente viu aqui os dados gerais da página vimos também como fazer a substituição do HTML links e páginas aqui temos opções de visualização da página que seria no caso por exemplo você associar esta página clonada a uma página do WordPress que você já tenha criado anteriormente digamos que você tenha uma página que você criou anteriormente e que deseja associar ela a página clonada você vai fazer esse vínculo e aquele tráfego que você já recebe organicamente naquela página que você criou anteriormente começa a refletir na página que você clonou isso é poderoso porque às vezes você tem uma página que recebe muito tráfego no seu blog e você quer apresentar a página clonada do produtor aí você faz isso e o tráfego que você receber antes vai ser todo direcionado para aquela página clonada tá bom usar outros plugins e pop-up na página clonada agora na última versão do plugin na 4.0 ele fez uma integração com os outros plugins da própria empresa como por exemplo o RGPD Pro o plugin RGPD se você tiver ele instalado no seu site você consegue fazer uma integração com superlinks para ativar ele nas páginas clonadas se você tiver os contadores regressivos que é o super escassez você também consegue fazer uma integração com superlinks se você tiver o alerta de conversões também você consegue fazer uma integração e tudo aqui é muito prático porque tem todo o passo a passo para você seguir tá bom e você também consegue criar pop-ups de saída para quando por exemplo a pessoa estiver saindo lá e você quiser apresentar uma oferta diferenciada dentro da sua estrutura a opção de rastreamento caso você queira colocar o código de acompanhamento do Google e a taga de conversão na hora que você estiver fazendo seus anúncios tem a parte de pixel do Facebook também para você colocar aqui e outros códigos caso você esteja anunciando em outras plataformas também você pode colocar diretamente no cabeçalho da pasta clonada que você criou tá bom e aqui é o cloak também que é um recurso que muitas pessoas usam para poder tentar digamos assim favorecer o não bloqueio da sua conta no Facebook porque convenhamos quem já anunciou no Facebook sabe que você tem que anunciar ao mesmo tempo ter uma caixa de analgésico aqui para dor de cabeça porque dá muita dor de cabeça com conta e hoje tem muita gente utilizando vários paranóveis aí é contingência 4G é proxy uns IP russo aí muitas coisas estão a galera usando para poder tentar anunciar no Facebook porque de fato está muito difícil hoje por exemplo eu já perdi a esperança né de fazer anúncios no Facebook porque eu estava administraçando muito hoje eu trabalho mais com o Google Ads que é o que está me dando retorno financeiro e a dor de cabeça é bem menor apesar de que agora eles estão atualizando a ferramenta lá daqui a pouco no próximo mês se eu não me engano em junho no meados de junho para julho de 2022 vai ter uma atualização aí que vai banir diversos tipos de anúncios quem trabalha com criptomoedas um monte de coisa ali vai mudar talvez isso traga um peso também para quem trabalha com o Google Ads mas por enquanto está bom então é isso aqui são as opções para quem vai clonar a página e aqui nós temos diversas outras opções como por exemplo criar links camuflados links inteligentes para você colocar dentro dos artigos do seu blog tem a opção de ativar cookies para você não perder as comissões vou gravar outro vídeo só explicando essa funcionalidade para você entender como é que funciona você pode importar links de outras ferramentas que você já usa no seu blog que faz a camuflagem do link aqui você faz as configurações testa link Facebook então cara muita coisa aqui que você tem em mãos em um plugin que originalmente foi criado somente para a comunidade de páginas e com o seu evoluir com a sua evolução trouxe diversos recursos que visam ajudar absurdamente a vida de qualquer afiliado que realmente fazia um trabalho profissional na internet tá bom então basicamente o que eu queria apresentar para você era isso e para quem ficou com dúvida em relação ao preço do plugin está aqui ó aqui é a página do plugin para você dar uma olhada vai estar todos os links aqui na descrição e aqui nos cards também para você poder acessar mas para quem estava com dúvida em relação ao preço do plugin ó tá aqui o preço do plugin é ele tem três tipos de valores né nós temos aqui uma licença única para um único domínio que custa 127 reais acesso vitalício né atualizações vitalícias e o suporte é de seis meses ok temos aqui para 10 domínios de 197 e 20 domínios de 247 então aqui o que vai determinar o valor que você vai pagar é a sua demanda se você tem muitos sites quer utilizar em vários sites então você pode utilizar de 10 ou de 20 se você tem só um site você pode utilizar de um domínio e depois você pode migrar lá dentro da plataforma inclusive tem um descontozinho para quem quer fazer a migração ó uma dica aí comprou para um único domínio quer migrar lá dentro da área de membros você vai conseguir um descontozinho bacana para migrar para 10 ou 20 domínios tá bom se você não quiser comprar inicialmente os de 10 ou de 20 mas esse desconto ele não está disponível sempre lá de vez em quando a galera coloca lá o desconto tá bom mas se você já tem uma certa urgência para colocar em vários domínios então eu recomendo comprar o de 10 ou de 20 tá bom e basicamente era isso aqui que eu queria passar para você espero que você tenha gostado se você tiver alguma dúvida acerca do plugin deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou te ajudar certo novamente reforçando se você é afiliado que está iniciando agora e que quer fazer um trabalho profissional crie a sua própria estrutura tá bom às vezes a gente trabalhar só o que tem de gratuito é bom também porque às vezes a gente não tem caixa para investir mas vai chegar um ponto que aquele gratuito não vai te ajudar tanto você vai ter muita dor de cabeça então quando você começar a ter um caixa invista no seu negócio porque você investir no seu negócio você vai ter o retorno depois então é você plantar agora para colher não fique só no gratuito porque você como já falei várias vezes na minha história trabalhei muito com gratuito perdi muito tempo depois que começou a entrar o dinheiro comecei a investir em ferramentas templates cursos e as coisas começaram a prosperar e graças a Deus deu tudo certo então faça do seu caminho a sua jornada invista em você invista no seu negócio que você vai colher esses frutos lá na frente tá bom então espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou dá um like se inscreve no canal acabei esquecendo disso mas se inscreve no canal aí para me ajudar dá aquele like para compartilhar e vamos que vamos um grande abraço te aguardo nos próximos vídeos tchau